O oceano exerce grande influência sobre a vida no continente. Uma relação que tem no navio Vital de Oliveira um dos principais instrumentos de investigação. São 78 metros dedicados à pesquisa no Oceano Atlântico. E agora, três anos após ser entregue aos brasileiros, os procedimentos para uso da estrutura do Vital de Oliveira foram definidos. Um acordo foi assinado pelos Ministérios da Defesa e de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pela Marinha, a Petrobras e a Vale S.A., que se uniram há cinco anos para comprar a embarcação. Mais do que regras, é um modelo de governança, um compartilhamento do uso e com isso trazendo mais eficiência esse uso, reduzindo custos, permitindo, portanto, avançarmos com mais rapidez em diversas áreas, na pesquisa, na ciência, na inovação, naquela que é a nossa Amazônia Azul. O Vital de Oliveira é um dos navios de pesquisa mais modernos do mundo. A embarcação conta com equipamentos de ponta, cinco laboratórios e um veículo de operação remota para atuar a até 4 mil metros de profundidade. Além da tripulação, o navio tem capacidade para embarcar até 40 cientistas e permite a realização de pesquisas como as relacionadas à meteorologia, mudanças climáticas, salinidade, economia da pesca e geologia. O acordo de uso do Vital de Oliveira define a divisão dos recursos de operação e manutenção, os prazos de utilização e cria dois comitês, um gestor e um científico, que vão deliberar sobre os detalhes de uso do navio. O acordo vale por três anos e a previsão é de que os gastos para manutenção e operação girem em torno de 75 milhões de reais neste período. É um caminho que nós estamos iniciando que vai permitir que a Marinha amplie mais em muito a sua capacidade de realizar pesquisas hidroocenográficas em prol não só da Marinha, mas principalmente da ciência brasileira. Entre as missões já feitas a bordo do Vital de Oliveira está uma etapa da Expedição Pirata, projeto desenvolvido pelo Brasil em parceria com Estados Unidos e França. A pesquisa completou 20 anos coletando dados do Oceano Atlântico e utiliza um sistema de boias com sensores ancoradas no fundo do oceano para observar variáveis atmosféricas e oceanográficas entre a América do Sul e a África. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, também participou do acordo de gestão do Vital de Oliveira e já está trabalhando em pesquisas com o navio. A CPRM já utilizou esse navio em duas expedições e temos duas outras expedições já acordadas, provavelmente com o uso desse navio do Vital de Oliveira para o próximo ano. Então a gente está avançando nessas pesquisas que é de interesse estratégico para o Brasil.